Fala galera, beleza? Aqui estão no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você aí a técnica do palmmode, tá? Eu me chamo Túlio de Mello do curso Aula de Contrabaixo. Então, a técnica consiste em você encostar, né, a sua palma da mão, tá? Nas cordas que você vai tocar, tá certo? Você pode encostar aqui, ó, em todas as cordas, nessa região, logo após a ponte, tá certo? Aqui, ó, nessa região. Então, você encostou, tá? Ok, nessa região aqui, tá? E tocou, ó, não tava, para. Certo? Então, é... Então, dá essa sonoridade bem vintage, né? Então, no reggae... Beleza? Você pode estar utilizando esse palmmode, em alguns estilos, no black misto. Beleza? Você pode estar utilizando, e dá uma sonoridade massa, né? Em outros momentos, uma música mais clean. Uma baladazinha. Certo? Então, dá uma sonoridade diferente. Dá uma... Então, é só você encostar a palma, tocar com o polegar, tá? Em alguns momentos, você pode tocar com o indicador. Se você for tocar mais nota, ó, de polegar, o indicador. Certo? É claro que você vai pôr mais pressão. Você põe a pressão, ó, pra baixo. Certo? E o polegar pra cima. De forma que ele vai encostar na sua palma, na mão. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje do Palmmode, tá? Conheça o curso Aulas de Contrabaixo. Tá? Um curso aí que tem o meu suporte. São vários vídeos, né? Muito conteúdo. Acompanhar por tila. Tá certo? E durante o andamento do curso, tem atualizações. O que você está vendo hoje no Aula de Contrabaixo.com, tá? Não é tudo que você vai ver durante o ano, tá certo? Tem muito mais conteúdo. Conforme o seu avanço, mais conteúdos serão adicionados. E você não irá pagar nada mais por isso. Valeu? Então, acesse auladecontrabaixo.com agora. E vamos começar. Valeu? Grande abraço.